Bem, pra vocês, amigos ouvintes aqui da sua rádio na Jovem, eu estou aqui na 4ª Companhia, ao lado do comandante, o capitão Clever, e nós tivemos aí na tarde de ontem a apreensão de um menor aqui, já conhecido aí de nossa cidade. Como é que acabou acontecendo essa apreensão aí, capitão? Essa ocorrência, ela deu-se aí no período vespertino, no início da tarde, quando esse adolescente aí acabou adentrando na residência do solicitante e a princípio, conforme o relato dele, ele teria furtado ali uma quantia aproximada de 100 reais, que estaria sobre a mesa da sala, mas aí por ocasião dessa adentrada nessa residência, o proprietário escutou barulhos no interior da casa, ele notou ali que uma pessoa, quando percebeu que ele teria prestado atenção, correu para a frente da porta de saída da casa, ele saiu gritando na rua, correndo atrás do ladrão. Populares acabaram escutando isso, a gritaria e a correria na via pública, ajudaram aí na perseguição, e quando esse adolescente, ele adentrou numa residência, foi cercado ali por populares, momento aí que a equipe policial, que também deslocava para atendimento dessa ocorrência, acabou chegando e aprendeu esse adolescente, né? Ele foi encontrado em uma quantia de 18 reais e 60 centavos, e uma nota de 10 reais e 3 de 2 reais e várias moedas no bolso. Esse adolescente, então, foi dado a voz de apreensão, ele foi encaminhado até a delegacia de polícia e para os procedimentos cabíveis aí com relação ao fato. O proprietário da residência, ele também acabou reconhecendo como sendo ele que teria adentrado e furtado essas espécies em dinheiro. Inclusive, né, não é a primeira vez já que esse menor aí já vem entrando em diversas residências aqui de nossa cidade, né, Capitão? É, infelizmente, esse adolescente, ele possui mais de... só pela... de atendimentos que a polícia militar prestou em que ele é autor, né, desses crimes, são mais de 10, já que a polícia militar fez encaminhamento dele. Já teria aí... qual é a idade dele, Capitão? A princípio, de momento, ele está com 17 anos de idade. Muito bem, diretamente aqui da 4ª Companhia para a Rádio Náxua, repórter Helio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. É... Tchau.